Música Está no ar um novo episódio da série Minuto da Qualidade e o nosso tema de hoje é COP, cuidados aos pacientes. E a responsabilidade mais importante de uma organização de saúde é garantir o atendimento eficaz e seguro a cada paciente. E para isso nós trouxemos a Nádia, enfermeira coordenadora do PEC, para falar um pouquinho desse assunto. Nádia, nós podemos começar? Claro. Existe um processo para coordenar e integrar cuidados ao paciente? Sim, na verdade todos os cuidados ao paciente, eles são integrados no prontuário eletrônico do paciente. Então toda a equipe multidisciplinar, seja ela médica, enfermagem, fono, físio, tem acesso ao registro no prontuário e toda a equipe que dá continuidade à assistência tem acesso a ler esses registros. E que cuidados são prestados aos pacientes de alto risco? Bom, a gente também tem um cuidado diferenciado para esses pacientes, né? Então são os vulneráveis, são os pacientes de alto risco e são os especiais. Esses pacientes são identificados já na admissão e têm intervenções próprias pela enfermagem e pela equipe múltiplo para eles, cuidados específicos conforme o risco que eles apresentam. E como a equipe reconhece mudanças no estado clínico de cada paciente? Nós temos dois processos, tanto para a parte pediátrica quanto a adulta, que inclui a realização de duas escalas pela enfermagem. A escala Pius, que é pediátrica, e a Nius, que é adulta. Essas escalas, baseadas em sinais vitais e nível de cognição dos pacientes, são capazes de nos mostrar sinais de deterioração clínica. Ou seja, nós conseguimos tomar ações ao paciente antes que ele piore a um ponto de evoluir para uma parada ou para um quadro que não reverta. Como nós tomamos essas ações? Chamando o médico, nós temos o time de resposta rápida, então neste caso especificamente o código amarelo, nós chamamos o hospitalista ou para as crianças o intensivista e ele presta todo o atendimento necessário para reverter o quadro daquele paciente. Nádia, aproveitando esse gancho, o serviço de ressuscitação está aplicado em todo o hospital? Ele existe em todo o hospital? Sim, falando novamente em time de resposta rápida. O código azul, ele é específico então para atendimento à parada, à ressuscitação do paciente em parada cardiopulmonar. E nós temos esse serviço disponível em todo o hospital através do código, o ramal 5 e também através da disponibilização de treinamentos para toda a equipe assistencial. Então, equipe médica, equipe de fisioterapia e toda a enfermagem recebe um treinamento na admissão e a cada dois anos pelo PEC e pelo médico que treina a equipe também. Nádia, os pacientes recebem algum tratamento específico para a dor? Claro, a dor é o quinto sinal vital. Então, além dela ser avaliada a cada verificação de sinais vitais, a cada seis horas, como é nosso padrão, a gente também ouve a queixa do paciente. Fora de qualquer horário de sinais vitais, se ele nos referir queixa, a enfermagem avalia, toma ações que podem ser desde melhorar a postura do paciente, até analgesia, medicação prescrita, ou acionar também o médico para esse atendimento, porque uma dor intensa, ela equivale a um chamado de código amarelo. E os pacientes que estão próximos do final de vida, existe uma preocupação por parte do Hospital Dona Helena, da instituição, no cuidado desse paciente? Sim, nós temos uma equipe de cuidados paliativos que faz esse acompanhamento dos pacientes. Então, é médico, é psicólogo, é enfermagem, é toda uma ampla equipe que dá esse suporte, tanto para o paciente, quanto para a família, no enfrentamento dessa terminalidade. Muito bem, Nádia, obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente termina por aqui, mas fiquem ligados que nos próximos episódios terão muito mais informações e dicas importantes para a gente se preparar para as auditorias da JCI. Legenda Adriana Zanotto